O que é isso? Fuzilando o bico da área na direita no ângulo, ângulo direito do goleiro, o farmeco, o goleiro diagonal, estufarregue o Boa Vista, abre o placar no Maraca, rala, 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 mengão, barato bom, barato bom, Boa Vistão, o coro come no Maraca, passeando a zebra na finalíssima e o placar agora diz... Boa Vista! Boa Vista vai bem, obrigado no placar, tem um Jean Vitor. Boa Vista! Zero! O Pedro vai autorizar, levantou, Vitinho, pro domínio do Diego, matou no peito, botou no chão da entrada da área, lavou a bomba, desviou na zaga, guardou! Gol do Flamengo! Faço do mercado, queridão! Diego, Diego Rivas, o Diegão da massa, empata o jogo, estoura na aracanã, de alegria da galera. Do Flamengo, do asfalto, do morro de Deus e do povo, e do meu coração, vestir rubro negro não tem pra ninguém. Vencer, vencer, vencer Mengão, queridão, empata pra virar o jogo 43, 43 No primeiro tempo, deixa tudo igual o Diego Zala, rala, rala, boa vista Barato bom, barato bom, é do Mengão O coro come no maraca E o placar agora diz Mengão, queridão, Diego Boa vista também, um Jean Vitor Engola lá pra Camigol Vai pra entrada da grande área Solta pro Alberto Rimeiro, na frente Camigol, emendo a guarda Gol Do Flamengo Ele, 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 ele Ele, 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 ele Sempre ele, sempre ele Sempre Gabigol Gabigol Vira o placar o Mengão Para ser campeão Gabigol Gol aos 34 34 do segundo tempo Faltando 11 pra terminar Viro pra cá O Mengão é virão É festa da massa Do povão Da nação Do Flamengo Do asfalto Do morro De Deus e do povo E do meu coração Vestir rubro negro Não tem pra ninguém Hoje tem gol do Gabigol Boa vista Para tubão Para tubão É do Mengão Campeão O foro come no maraca O mais amado do Brasil O Mengão virão O Mengão tem dois Vai bem, obrigado Boa vista Só tem um E toda a grande aria Todo o Flamengo Recordado Autoriza o árbitro Correu Atirou direto Entrou GOOOOOOOL Do Boa Vista Um balaço Um balaço Lá no ângulo direito Do goleiro César Como ele nem viu Por onde a bola entrou Tudo devido a uma falha Uma falha do gol Do zagueiro Léo Pereira Cajão Vitor Camisa meia dúzia Um balaço Abre a contagem Aos cinco Cinco minutos de jogo O Boa Vista Tá na frente agora Um Zero Caneta direita Correu Bateu Bem atrasada Para Diego Na entrada Grande aria Matou no peito Apontou Atirou Desviou Vai entrando Flamengo Flamengo Do Flamengo Do Flamengo Flamengo Di Di Diego O escanteio cobrado por Vitinho Inteligente e mentindo Não botou ninguém na área Botou pro Diego Desmarcado na intermediária De longe de chute A bola desviu Um gol E subiu E matou O goleiro Clever Aos 43 43 É o segundo É o gol de empate Galera É o gol de empate O segundo gol Da decisão Agora Flamengo Flamengo Um Também Um Flamengo 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 E o detalhe Wellington Jerson Pode bater a bola Na meia-meia Tá pra Gabigol Gabigol tá bem deslocado A Webberton Vembeiro Pra Piano E pra Gabigol Atira Entra Flamengo É o gol É o gol É o gol Gabigol Gabigol Tudo de prima O Pedro deu de calcanhar pra ele É o Pedro Ribeiro Gabigol Pela meia-direita Virou o jogo Os 35 É o pegão Na frente Galera Gabigol 35 Faltando 10 Pra terminar E agora no placar Dois Um Um Hoje tem gol Do Gabigol Hoje tem gol do Gabigol